Salve salve galera, então estamos aí agora com o nosso vizinho aqui, o Dojo Komesk e olha aqui o que nós temos, é uma case que usam para colher soja e trigo também, que tamanho é essa barra de corte? 23 pés Quanto que vale a amanece? 500 mil Deixa eu tentar passar para cá para mostrar para vocês, aqui do lado temos uma bazuca galera, está vendo? Tem uma bazuca aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar a bazuca aqui para vocês, olha quem está olhando nós, tem dois terneirinhos, lá tem dois terneirinhos berrando lá dentro da casinha, esses aqui também são terneiros né? Na próxima vinda aqui já dava churrasco Deixa eu passar para cá E aqui galera que vai ser a série principal do mapa que eu estou fazendo, vai ser aqui na casa do Dojo A série que eu estou fazendo, vai ter a casa do Mumu lá em baixo, que vocês já conhecem no vídeo passado que eu fiz, mas os barracão onde vai ficar os trator, os joguinhos lá, vai ser tudo aqui Daí aqui também tem uma plantadeira né? É uma semeadeira Essa é uma semeadeira, ela joga adubo e sementa também? Sim Adubo e sementa, o que que é? 7, 8, 14? 27 linhas 27 linhas 27 linhas 27 linhas 28 linhas 28 linhas 28 linhas 29 linhas 29 linhas 30 linhas 120 vistas 34 linhas 41 45 44 amém 44 44 44 Barracão, mas eu vou adicionar Vou adicionar lá pra vocês, lá pra vocês jogarem Vocês e eu também E aqui temos É um T6 Um T6 Olha o escapão, galera Escapão diretão Desafilmadão Dodge não brinca, serviço, né, Dodge Aqui temos O pulverizador Que eles usam E aqui tem mais um trator Que esse é Qual que é esse? Esse é o Plus 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 80 Plus 80 Esse já tem a parte da frente Esse aqui que é o Ergos Bag, né Tem mais Tem a plantadeira Aqui também Mas como é que você pode fazer entrar tudo Manobrar aqui também Tudo Aqui tem a plantadeira Aqui também Lá do outro lado Tem um caminhão lá Que eles usam pra puxar a soja E joia, joia, joia E olha o que temos aqui Semente? Esse é adubo Adubo? Olha o dedé A galera de adubo Aqui é o farming da vida real Daqui uns dias o Dodge vai assistir Nós jogando na cadeira Esse não é o mesmo Que aquela vez eu dirigi, né Esse é outro, né Esse Acho que é esse E até aqui Aqui tem o Mercedão É o Mercedão 1620 Isso aí, galera E eu quero agradecer o Dojo, né Por ter cedido o espaço aí Pra nós fazer a gravação aí pro canal Valeu, Dojo Tudo é bom, galera? Se inscreve, deixa o like E eu vou postar aí pra vocês Pra vocês verem como é que vai ficar o mapa Depois de feito Tá bom? Dessa região aqui O mapa é grande O mapa é 4X Então são 4km Praticamente de extensão 4x4, né Que eu tô editando pra vocês jogarem Tá bom? Então, pessoal Eu tava falando com o Dojo aqui agora Essa plantadeira aqui Então Essa aqui é de inverno Essa 27 linhas Ela só semeia E a outra que tá lá dentro Que vocês viram Aquela é a plantadeira, né Então essa daqui Qual a cultura que ela planta? Essa aqui? Trigo Trigo Aveia Nabo Trigo, aveia Nabo E já a outra lá dentro Já usam pra plantar soja daí, né Isso Só soja ou vocês plantam mais alguma coisa? Soja e milho Soja e milho Então tá aí Os piá que tão chegando Olha quem chegou lá, galera Chegou os piá Té 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 Obrigado.